Doutor Walter, tem alguma lei no Brasil que permita cancelar o resultado de uma eleição só porque alguns milhares de malucos e outros equivocados querem? Assim ou não? Existe uma lei? Há um caminho legal para isso, Dom? Não, não existe. Inclusive, os caminhos legais agora estão sendo fechados, porque com a diplomação terminamos a quarta fase do processo, do procedimento eleitoral. E hoje, que é o dia da diplomação, é o último dia do prazo para se propor ação de investigação judicial eleitoral. Então, o prazo termina hoje. A lembrar que essa ação de investigação judicial eleitoral foi aquela que foi apresentada a semana passada contra o muro. Então, hoje termina esse prazo. A diplomação, que é uma coisa antiga, é do tempo do Brasil colônia. E está aí, se expede um diploma, a pessoa põe na parede, evidentemente, ou em algum outro lugar. É uma certificação de um ato administrativo. Mas agora, atenção, a partir de hoje, da diplomação, hoje, a partir de hoje, começa o prazo de 15 dias para impugnação do mandato eletivo. E qual é a motivação dessa ação? Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Então, hoje começa o prazo de 15 dias. Começa também o prazo de 3, atenção, de 3 dias, para impugnação da diplomação. E começa também, hoje, o prazo de 180 dias para ações que tenham por objetivo mostrar que houve excessos no recebimento de doação. Então, nós temos aí essas 4 ações, uma termina hoje o prazo, e 3 outras que começam hoje o prazo. Então, o 4 é esse. Bom, então, quer dizer, tudo tranquilo, tudo bem, dentro dos prazos recursais. Como vocês viram, não tem um caminho legal. Tem essas impugnações aí que o doutor Walter mencionou agora, que são procedimentos protocolais, que vão ser julgados por um colegiado de juízo. Não é só a vontade soberana de um povo que se avora, o dono da verdade, da expressão eleitoral, né? Outra coisa... A vontade de minoria numa democracia, né? É, exatamente. A vontade de minoria. Muita gente pega o artigo 1º da Constituição e lê equivocadamente. Olha, que todo poder emana do povo. E para por aí. Mas esquece de continuar na mesma frase o trechinho que fala e será exercido por seus representantes eleitos. Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente, doutor Walter, porque sempre é bom aprender como é que é a vida em sociedade. E a lei maior que rege a sociedade é justamente essa que tem sido usada como um arite contra a própria democracia. Explica pra gente, por favor, doutor Walter. Olha, vamos até a própria palavra. Uma palavra de origem grega que a gente vai dividir. Demos e kratos. Demos significa povo e kratos significa o poder. Então, numa democracia, o poder é do povo. Quer dizer, quem comanda é o povo. Agora, de que forma ele comanda? Como é que é esse comando do povo? Se dá por meio dos seus representantes legais, que você disse que é a segunda parte do artigo 1º. Então, o povo elege os seus representantes. A nossa democracia é uma democracia representativa. E existem, evidentemente, os mecanismos de intervenção do povo. Como, por exemplo, os plebiscitos, os referendos, mas são expressos. Infelizmente, atenção, infelizmente, nós não temos o RICOL. O RICOL, que é um instrumento muito potente numa democracia, é um cartão vermelho para o representante. É um cartão vermelho que se dá àquele que está representando o povo. Existem N condições. Por quê? Porque ele está mal representando. Então, ele toma um cartão vermelho. E outro instrumento muito potente é o impeachment. Onde aqueles que representam o povo tiram, caçam o presidente da república, o ministro do supremo, por exemplo. Então, esses são os instrumentos de uma democracia. Onde, volto a afirmar, o povo é que comanda. É um regime, como disse o Abraham Lincoln, do povo para o povo e pelo povo.